Me dá carinho, quero só você Vem pro meu prazer Te quero inteiro Tão sertanejo, acanhado Vem pro meu prazer Que eu quero só você Me dá um beijo, dá um beijo, eu quero só você Me dá um beijo, dá um beijo, eu quero só você Me dá um beijo, dá um beijo, eu quero só você Me dá um beijo, dá um beijo, eu quero só você Me dá, me dá, me dá um beijo Me dá um beijo Oh, me dá um beijo Me dá um beijo, eu quero só você Me dá, me dá, me dá um beijo Oh, me dá um beijo Oh, me dá um beijo Me dá um beijo, eu quero só você Obrigada.